No meu tempo de criança gostava de ouvir história Meu avô sempre contava a causa do bicho caipora Era um bicho cabeludo e parecido com a gente Que tinha os pés virados e o garrão era pra frente O tal de bicho caipora vivia perto do rio E ninguém caçava ali quando ela estava no cio Caçador desavisado ignorou a informação Atravessou o rio a nado e foi caçar lá no sertão Nos contos do meu avô o caso era complicado Depois do acasalamento o macho era devorado O caçador se perdeu e foi descendo o rio abaixo Ouviu a caipora oivando e procurando o macho Caçador tentou fugir mas perdeu a direção E entrou cada vez mais para dentro do sertão Dentro do seu território a fêmea era soberana E conduz o caçador pra dentro da sua cabana Se sentindo encurralado sem chance de escapar Ela carinhosamente sugerindo acasalar Diante da sugestão já foram se acariciando E pouco tempo depois os dois já estavam gostando Durante a gestação ela ficou na campana Depois que o filho nasceu abriu a porta da cabana Ele gostava do filho e apaixonou pela caipora Se acostumou no sertão sem vontade de ir embora